Outro caso legal para a gente comentar, essa semana o paciente que a gente já está acompanhando há um tempo, fazendo o controle dele, ele com diversas lesões na região pubiana, escrotal, lesões causadas pelo HPV, tinha ainda uma recidiva, tendo ainda recidiva. E quando fomos olhar com cuidado, principalmente na região do sul com o balano prepucial, na região do freio, tinha uma lesão acetobranca, difícil de ver o olho não, só quando a gente passava o ácido, acabava aparecendo. Mandamos para análise, veio positivo para HPV e ele tinha um excesso de prepúcio. Então é importante nesses casos, principalmente em casos de recidiva, em casos de lesões pequenas assim, pensar em fazer a cirurgia da fimose, que o excesso de prepúcio pode formar um reservatório de HPV, inclusive essas lesões subclínicas que dificultam o tratamento como um todo. Então nesse caso a gente vai proceder com a cirurgia de postectomia para fazer um controle melhor não só da região do freio, mas também um reservatório para ficar atrapalhando aí nos outros locais.